Bom, estamos aqui agora no povoado de Chapada Grande. Aqui é o mesmo que acontece em muitos povoados. O prefeito largou a pequena escola ali e aqui o prefeito nunca fez uma escola. E os alunos que estudam estão em um barracão. Isso aqui é inadmissível, né? Os alunos aqui estão, são poucos alunos aqui no barracão que estudam, né? E aqui precisa de uma assistência melhor para esses alunos. Vocês queriam estar estudando em uma escola melhor, não é? É ruim estudar aí? É pouco. Uma situação complicada, não é? É. Então tá aí, os próximos aqui são os alunos que estão aqui. Tem água encanada aí para vocês? Não. Tem que beber em casa, é? Não, tem um barracão. Ergue aí a garrafa aí para a gente ver. Então tá aí, olha. Essa é a garrafa que os alunos trazem de casa para tomar. Então é uma situação muito complicada, né? Eu lembro, logo no início, quando a gente começou a fazer o programa Balanço Geral, essa escola aqui, a comunidade revoltada, quebrou a escola porque o prefeito não mandou arrumar. E aí botou os alunos para estudar naquela escola. Lá estão os alunos lá. Eu creio que nem tem professor lá agora, porque eles estão tudo lá. E a água, eles levam da janela. Olha como é que tá isso aqui. Isso aqui foi feito, deixado pela administração passada. Mas o prefeito deixou-se acabar dessa forma, do jeito que está aqui, ó. Aí a comunidade quebrou. Era só uma salinha aqui, ó. Tinha essa salinha aqui. Vocês podem observar que ainda temos aqui até onde era a lousa aqui. E algumas coisas aqui que ainda representam a escola, né? Nós temos aqui o alfabeto escrito aqui na parede, né? Com os animais também. A gente pode mostrar aqui. Aqui, essa escola foi deixada. Essa escolinha era só uma sala que foi deixada pela administração passada. Aqui ainda tem uma cadeira, né? Que era da administração passada. Os moradores desse povoado aqui, eles revoltaram. Eles quebraram aqui a escola porque o prefeito não mandou reformar. Aqui eles queriam uma escola nova. Aí o prefeito, o que é que fez? Não reformou a escola porque foi feita na administração passada. E ele fez, botou os alunos para estudar naquela escola que nós mostramos para você. Aquela escola de Taipa. Num barracão de Taipa. Vamos poder mostrar aqui. Olha como é que está aqui. Tudo quebrado, tudo deteriorado. Isso aqui foi deixado pela administração passada. A professora, eu creio que é aquela que está chegando lá, né? Junto com o professor. E a gente pode observar. Então, essa escola aqui foi deixada pela administração passada. E o prefeito, né? O prefeito não teve a hombridade de mandar reformar. E os moradores indignados, né? Quebraram a escola. E o professor acabou de chegar lá agora. Eu creio que seja ele que vai dar aula lá. A moça que entrou lá. Nós não vamos entrevistá-los lá. Mas como os próprios alunos já falaram, né? É a situação precária aqui do povoado Chapada Grande. E a gente continua. Agora nós vamos para o povoado de Genalbeira. Com a nossa missão, mostrando os descasos da administração atual. É a cara do governo de todos. É essa aí. Nelson Costa, programa Balanço Geral. Música